...e isto, ok? Não que se esqueçam disto! O botão, mude! Não se pare, ok? Maraca, filho! Estou aqui fora! Abre uma roda, caralho! Siga! Abre uma roda, caralho! Abre uma roda! Abre uma roda, caralho! Abre uma roda, caralho! Abre uma roda, caralho! Abre uma roda, caralho! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 PEDOS!